O Aedes aegypti é um pequeno e insidioso mosquito que tem grande impacto na saúde pública. Seu nome científico, derivado do latim e do grego, significa odioso do Egito. Originário da África, esse mosquito é agora encontrado em todo o mundo, especialmente em países tropicais. Nesse breve vídeo, vamos falar de suas características, comportamento e formas de prevenção para eliminar seus locais de procriação. O Aedes aegypti pode ser identificado através de características como listras brancas na cabeça, abdômen e nas patas. As asas são transparentes, além de ser pequeno, medindo cerca de 0,5 a 1 centímetro. Ele também é um mosquito silencioso, não fazendo barulho como o pernilongo. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico, que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas, como estabelecimentos comerciais, escolas ou igrejas. A fêmea tem hábitos preferencialmente diurnos e alimenta-se de sangue humano para fazer a maturação dos seus ovos, porém ele também pode picar à noite. É mais frequente em áreas urbanas, onde há aglomeração de pessoas e grande disponibilidade de locais propícios para os depósitos de ovos. O ciclo de vida do Aedes aegypti começa na água parada, onde passa de ovo para larva, depois pupa e por fim um mosquito adulto. O ovo pode permanecer até oito meses inativos, colado acima da linha da água, mesmo num local seco e no frio intenso, até encontrar as condições ideais para se transformar em larva, que são calor e água parada. O Aedes aegypti leva em média 3 a 10 dias para se desenvolver e vive aproximadamente um mês. A fêmea do mosquito pode produzir em média 3 mil ovos em todo o seu ciclo reprodutivo. O Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Para combater o mosquito da dengue é importante evitar a existência de locais ou objetos, como tampas, pneus, vasos ou garrafas, que possam acumular água parada, facilitando o desenvolvimento do mosquito. Por isso verifique sempre se em sua casa, trabalho, escola, igreja e etc. tenha qualquer sinal de objeto ou local, que possa acumular água, possibilitando que a fêmea do mosquito possa depositar seus ovos. É dever e obrigação de cada um de nós, realizar esse trabalho simples de prevenção, não permitindo a proliferação do mosquito, que pode carregar doenças, que fazem muito mal a nós humanos. Não esqueça de fazer sua parte no combate ao mosquito da dengue, deixe seu like no vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima!